Teste do jogo Left 4 Dead 2 no Ubuntu Linux 17.04 Mesa de Desenvolvimento e hoje eu sou o Jason. Toma Sandoval Bastard. Hoje eu sou o Dino e não quero nem saber. Vejam para me matar aqui. Segura. Tome! 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 Pessoal, uma só né? Vou dar essa chance chamar Toshkar que... Sou eu que mando nessa porra. Vem de lá. Aqui e aqui. E aqui a gente vai para lá. Para lá. Aqui. Aqui. Tem uns bichinhos aqui. Nossa. Que violenta. Muita violenta. Não, não, não. Deixa eu te ouvir. O cara é matar todos os inimigos. Igual o Jayson. Aqui. O Jayson. Sabadeira. O cara é preso. O cara é preso. Sai da frente. E aí. Falei. O cara é preso. O cara é preso. O cara é preso. O cara é preso. Vocês não querem ir. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Não quero deixar ninguém para vocês. Apenas um xixi. Tá olhando. Será que não tem mais gente aqui não? Então, vamos descer. Só quero ver se... Na hora do fogo lá, se os frames rates vão cair, vamos ver. Já começou o fumacê. Só o Jason. Vem. Até ele tá bom, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está bom de fogo, né? Quero é matar tudo. Tchau, tchau. So legal. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tremete, não tem mais dor. Quero matar mais. Acho que acabou. É isto! Claro que ganhei.